É o 2F na voz, Priscila Fazendo macete, mina desce com carinha de safada Tá tirando a minha paz Tá me dando até água na boca, esse teu jeito de safada Olha só o que ela faz Desce gostosinho, chocando lentinho Olhando pra mim, que sacanagenzinho Por que tu é assim? Faz tão gostosinho Fala que minha mãe dá uma sumidinha Desce gostosinho, chocando lentinho Olhando pra mim, jogando tudo, bebê vai Por que tu é assim? Faz tão gostosinho Fala que minha mãe dá uma sumidinha Eu falei pra tu não se apaixonar Mas você tá querendo se apegar Duvidou de tudo que eu sou capaz Meu amor, vou sentar preto e ralar Desce gostosinho, chocando lentinho Olhando pra tu, dou uma reboladinha Esse é meu jinchinho, faço gostosinho Falo que te amo e dou uma sumidinha Desce gostosinho, chocando lentinho Olhando pra mim, que sacanagenzinho Por que tu é assim? Faz tão gostosinho Fala que minha mãe dá uma sumidinha Fala que minha mãe dá uma sumidinha Fala que minha mãe dá uma sumidinha Desce gostosinho, chocando lentinho Desce gostosinho, chocando lentinho Desce gostosinho, chocando lentinho Olhando pra mim, jogando tudo, bebê vai Por que tu é assim? Faz tão gostosinho Fala que minha mãe dá uma sumidinha Desce gostosinho, chocando lentinho Desce gostosinho, chocando lentinho Olhando pra tu, dou uma reboladinha Esse é meu jinchinho, faço gostosinho Falo que te amo e dou uma sumidinha